E aí pessoal, beleza? Essa aqui era a pia do meu tio, ia ser, que nem uma casinha de cachorro, né? Dei minha opinião pra gente fazer um negócio bem legal, bonito, e ele achou legal, achou interessante. Pra gente fazer uma bancada de concreto, revestir com porcelonato, e o armário em concreto. Não é necessariamente, pessoal, você fazer a bancada de concreto, né? Você pode fazer só a bancada de porcelonato com camada dupla, mas a gente não achou um porcelonato de preço baixo pra fazer essa camada dupla. Essa bancada tava pronta já, de concreto, né? Essa bancada que nem um jota. Gente, dá um trabalho pra fazer essa curva. E o que foi gasto aqui, gente, de porcelonato, foi 3 metros de porcelonato. Cada metro custa 80 reais. Porque, gente, você compra uma caixa de porcelonato, você faz muito metro corrido, né? 3 metros de porcelonato vai dar em torno de 5 a 6 metros de bancada corrida, numa largura de 60 centímetros aproximadamente. E de ferro foi gasto 150 reais. E cimento, dois sacos de cimento. Então, gente, o gasto não é tão alto porque, assim, o material é barato. O cimento não é tão caro. O ferro não é tão caro. Então, o que acaba encarecendo um pouco é a mão de obra. Eu cobrei aqui 550 reais. Eu gastei 3 dias pra fazer todo esse serviço pra ele. E ficou legal, gente. Sabe, bem feito, um trabalho bem finalizado. Aqui, ó, uma cerâmica retificada. Bem em conta no mercado. E parece um porcelonato, né? Depois do acabamento, quem olha de longe parece um porcelonato. Aqui o rebaixo na parte da pia. A área molhada, a área seca. Com a parte de bancada. Tem que ser feita assim. E já com o revestimento, pessoal. A gente reaproveitou o revestimento. Que tinha os revestimentos meio sobrando. E a gente aproveitou eles e fez revestimento na armada de concreto. E a gente trabalha, gente, da melhor forma possível. Quando a gente posta no serviço, sempre aparece um ou dois que dão deslike. Mas, assim, gente. Não fala o motivo porque, quando é uma dica construtiva, a gente melhora. Mas aí a pessoa não fala o porquê. Mas é assim mesmo. Não dá pra agradar todo mundo, né, pessoal? Nem Deus agradou a todos. Mas, o que importa pra mim é que o cliente ficou satisfeito. Que muita gente gosta do nosso trabalho. Muita gente comenta, fala que ficou legal, ficou bonito. Que quer fazer na casa, que é um sonho. Nossa, gente, isso é maravilhoso. A gente fazer um serviço, fazer um trabalho. Que muita gente admira, que muita gente acha bonito. Então é isso aí, gente. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho do Arte Concreta. E você que não é nosso seguidor, segue nós na página do Facebook. Porque a gente vai estar postando. Sempre trabalhos novos, trabalhos legais. Segue também nós no YouTube. É o mesmo nome, pessoal. Arte Concreta. Só pesquisar no YouTube, no Facebook. A gente tá começando a trabalhar com o Instagram também agora. Mas, TikTok também. Só que os vídeos onde a gente posta mais, pessoal, é aqui no Facebook. E no YouTube. No YouTube a gente posta mais vídeos mais longos. Com mais teorias também. Pra pessoa aprender mesmo. Onde eu ensino mesmo, pessoal. Como fazer. Eu ensino o que eu sei. Não tem negócio de ficar escondendo detalhe. Não, gente. Comigo não tem essa, não. Eu ensino tudo o que eu sei. O máximo possível. O que eu souber de informações. Eu passo nos vídeos. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. E o gasto, pessoal, aqui, ele gasta aproximadamente R$ 1.200 com todo o material e mão de obra. Então não foi muito, pessoal. A pessoa gastar em torno de R$ 1.200 pra fazer, pra ter uma pia com armário em concreto, bancada, porcelonato, tudo no jeito, tá um preço bom.